Como é que chama? Prazer, Vener Casagrande. Seu Vener Casagrande! Ah! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vener Casagrande, vídeo com muitas informações importantes sobre o Flamengo. O WhatsApp caiu, tá fora do ar, o Facebook caiu, o Instagram caiu, mas aqui o canal Vener Casagrande continua super ativo. Essas três redes sociais estão fora, mas a apuração continua a todo vapor. E a gente tem muitas informações super interessantes sobre o Flamengo. Mas antes, um recado especial pra vocês. A 1XBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. E pra quem não conhece, a 1XBet é uma empresa global, Bookmaker, com cooperação com o Lívia, o Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável Bookmaker que tem no mercado. E não tem aposta só em futebol, não. Eu sei que você curte e-esportes também. Tem e-esportes na linha da 1XBet. No futebol tem campeonato brasileiro Série A e Série B, bombando aí durante a semana. Tem Libertadores, final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Eliminatórios da Copa do Mundo. Campeonato francês, campeonato italiano. Galera, isso e muito mais. Tá interessado? Só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, o VNE. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro. Ou seja, depósito 50, terá direito a 100 em seu primeiro depósito. Então, galera, não perca mais tempo. Só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, o VNE. Senão, você não terá direito a essa promoção da 1XBet. Beleza? Agora, vamos para as informações. A primeira é sobre a programação do Flamengo para essa sequência de jogos aí, para essa semana. Vamos lá. É uma logística especial, tá? No dia 5, ou seja, amanhã, terça-feira, o time viaja para Atibaia. Tá? No dia 6, na quarta-feira, joga contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, às 20 horas e 30 minutos. No dia 6, retorna para Atibaia, ou seja, na quinta-feira, retorna para Atibaia. No dia 7, fica em Atibaia. No dia 8, viagem para Fortaleza. No dia 9, jogo contra o Fortaleza, às 19 horas. E no dia 10, retorna ao Rio de Janeiro. Ou seja, o Flamengo viaja nessa terça-feira e só volta no dia 10 para o Rio de Janeiro. Pra mim, uma logística super interessante, tá certo? Melhor do que ir para Bragança, depois volta para o Rio, depois viaja para encarar o Fortaleza. Não faz o menor sentido. A CBF tentou, na verdade, não ajudou e, na verdade, atrapalhou o Flamengo. Porém, o Flamengo está dando um jeitinho aí de minimizar esse prejuízo de viagem. E tá certo o Flamengo. Esses detalhes fazem diferença, esses detalhes ganham título. E eu acho que o Departamento de Futebol do Flamengo, a galera que prepara a logística ali, provavelmente Gabriel Schiner, que é supervisor de futebol, também está envolvido nessa operação. Fizeram bem, fizeram muito bem. Bola dentro da galera envolvida nessa situação aí, porque esses detalhes são extremamente importantes. O Flamengo se reapresentou nessa segunda-feira, teve treino, tá bom? A boa notícia desse treino, Thiago Maia participou normalmente. Eu apurei que os titulares ficaram na academia, os reservas participaram desse treino no campo, com a presença de alguns jogadores da categoria de base. Foi campo reduzido, intenso, bastante intenso. Thiago Maia participou normalmente. Porém, Diego Ribas, desfalque no último jogo, por conta de dores musculares, não foi a campo. Se torna dúvida aí para o jogo de quarta-feira. Não tem a presença confirmada, o camisa 10. E Bruno Henrique, galera, ele realizou exames. Lembrando que ele saiu do jogo de ontem, sentindo dores no adutor da coxa esquerda, ele realizou exames. A boa notícia, não tem lesão. A má notícia, se a gente pode dizer assim, é que teve um edema muscular. Então assim, o jogador se torna dúvida para o jogo de quarta-feira. Lembrando que Bruno Henrique, as pessoas que trabalham no Flamengo, falam que ele é muito bem fisicamente. Então assim, é difícil a gente dizer qualquer coisa hoje, segunda-feira. É esperar para amanhã. Se ele não for a campo, aí eu digo que ele é dúvida mesmo para o jogo de quarta-feira. Mas está com o edema muscular na parte do adutor da coxa esquerda, local que ele sentiu dores, no jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. Então, está aí. Essas são as informações de momento da reapresentação do Flamengo. Outras informações aqui. Ontem a gente trouxe o vídeo falando que o Flamengo encabeu a renovação de Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz. O departamento jurídico começou a trabalhar hoje nesses três contratos. O departamento jurídico do Flamengo começou a redigir esses três contratos. E em breve, os três atletas irão assinar os novos contratos que são válidos até dezembro de 2022. Os três têm contrato ainda até dezembro desse ano. Vão assinar com renovação por mais um ano. Então, o Diego Alves, por exemplo, que teve toda aquela novela no ano passado para renovar. Esse ano não teve nenhuma novela. Foi um papo super tranquilo. Diego Ribas é sempre tranquilo. A renovação sempre foi, pelo menos, a renovação de contrato dele. Felipe Luiz, essa é a primeira renovação dele. E está aí encaminhando o segundo contrato com o Flamengo. Então, departamento jurídico preparando os contratos. Eu acredito que não assine essa semana, a não ser que assine amanhã. O Felipe Luiz tinha essa chance. Vamos ver. Espero o WhatsApp voltar que eu vou confirmar essa informação. Mas, em breve, assim, não tem mais nenhum problema. Dificilmente vai ter uma reviravolta. Não, nada disso. As partes estão falando a mesma língua. Está tudo certo. Então, o Flamengo vai anunciar em breve a renovação de um contrato desses três atletas. Atletas super importantes. Galera, agora, a principal informação desse vídeo, pelo menos, na minha concepção. Flamengo não deixou de lado o projeto de internacionalização da marca. Aquele projeto de ter um clube parceiro na Europa. Mais precisamente, em Portugal. Vocês vão se recordar. Eu vou deixar, até no fim desse vídeo aqui, o link da entrevista que eu fiz com o Rodrigo Tostes. que falou sobre esse assunto. Lembrando que o Rodrigo Tostes, atual VP de finanças do Flamengo, é o homem que está à frente dessa situação. Ele trabalhou em Tóquio, nas Olimpíadas. Depois, viajou para a Europa. Teve reuniões com vários clubes. Com investidores. Enfim. É a pessoa que está tomando conta dessas negociações. E, pelo que eu apurei, tá? Eu não consigo contato com o Tostes. Vou ser bem sincero. Para confirmar essa informação. Mas eu apurei com pessoas do Flamengo que o Flamengo encaminhou a parceria com o Banco BTG, galera. Banco BTG Pactual. Eu entrei no site deles aqui. Eles falam o seguinte. Investimentos da América Latina. O maior banco de investimentos da América Latina. Então, o Flamengo vai assinar com esse banco, tá bom, galera? Para botar para frente esse projeto. O Flamengo quer tirar do papel. Nem que seja em 2022. Independentemente de quem seja o presidente. Lembrando que o Rodolfo Landin está se candidatando à reeleição. É, na minha opinião, pelo que eu vejo aí na Gávea, é o grande favorito. Mas também não é nada certo. Tem que esperar. Porém, o Flamengo trabalha nesse projeto. Independentemente de quem vença a eleição. Porque essa gestão entende que esse projeto é importante para o clube. E, caso o Landin não ganhe, aí o outro presidente pode dar continuidade. Porém, o Flamengo encaminhou o acerto com o Banco BTG. A tendência é que assine essa semana já. Vendê, tem contrato? Não, não funciona. E como vai funcionar essa parceria com o Banco BTG? É simples. Quando vai fazer captação de dinheiro para uma operação como essa, e essa sim é uma operação que pede muita grana, de 50 a 60 milhões, o banco estrutura tudo, tudo. No caso, o Banco BTG Pactual vai estruturar tudo. Tudo mesmo. A contratação funciona para eles acharem os investidores, tá? E eles dão credibilidade ao negócio. Eles fazem o negócio andar. Eles trabalham no marketing da operação, na parte jurídica. Então, assim, o Banco BTG vai ser responsável por todos esses detalhes que são super importantes. O Flamengo, lembrando, o Flamengo não vai entrar com dinheiro, vai entrar com a marca, tá? Isso tem que deixar bem claro. O banco tem investidores. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai ao banco, você vai aplicar no fundo tal. Esse fundo investe em projeto, por exemplo. O banco tem o dinheiro e, às vezes, tem os investidores por trás. O Flamengo contratará o BTG para achar dinheiro para esse projeto. É isso. E o Flamengo já se acertou com o BTG. Agora só falta assinatura. Lembrando, tá? Isso aqui é uma curiosidade que eu soube de bastidores de Flamengo. Ontem, quando o Tom Dela jogava com o Belenense pelo Campeonato Português e o Tom Dela venceu por 2x0, teve dirigente comemorando a vitória. Por quê? Porque o Tom Dela é o clube que está na frente, digamos assim, dos demais para fechar essa parceria com o Flamengo. O Tom Dela gostou do projeto que o Flamengo apresentou. O Rodrigo Toches, quando foi a Portugal, sentou com o Tom Dela, apresentou o projeto. Isso tudo foi feito já. E o Tom Dela é o favorito. Tá? É o favorito. A grande novidade nesse assunto é o que eu estou falando para vocês. O Flamengo, ao menos, se acertou com o banco, que é o banco BTG Pactual. Agora, o projeto está muito mais perto de sair do papel, mas muito mais perto mesmo. Agora vai andar mesmo, porque o banco BTG vai tomar conta da situação, digamos assim, e vai pôr em prática tudo o que o Flamengo está desejando fazer. Vai, enfim, plano de marketing, parte jurídica, tudo, tudo, tudo. Agora, o Flamengo e o BTG vão assinar esse contrato. Em breve, o Flamengo pode anunciar essa parceria. Eu não sei se o Flamengo vai anunciar oficialmente, confesso isso para vocês. O que eu sei é, já tem um acordo, já tem apalavrado, tudo acertado. Agora, falta a assinatura de contrato, que é questão de tempo. E o Flamengo, portanto, dando mais um passo no projeto de internacionalização da marca, que eu acho um projeto sensacional. A verdade é essa. Galera, lembrando, eu vou deixar o link aqui, ó, da entrevista que eu fiz com o Rodrigo Tosso, para vocês ficarem por dentro de tudo desse projeto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Virem Casagrande. Não deixe de se inscrever, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Lembrando que o canal estará presente na final em Montevidéu, na final da Libertadores. Então, se você quiser ajudar o canal, se torna membro do canal. O link está aqui, beleza? Vai ajudar demais, que eu estou indo na cara e na coragem. Tamo junto, forte abraço, fui!